Uma das séries de automóveis mais longevas da história, o Honda Civic, chega a sua décima primeira geração e apresenta também a sua nova versão focada em pista. Então, hoje é dia de conhecer o novo Honda Civic Type-R 2023. Bom pessoal, chegamos à décima primeira geração do Honda Civic. Temos também agora recentemente apresentada a sua nova versão Type-R, que tradicionalmente se posiciona como a versão mais radical e apropriada para o uso em pista do Honda Civic, sendo oferecida exclusivamente na configuração que vocês conhecem como Hot Hat. Trazendo agora o que é óbvio, um visual muito mais limpo e dessa vez mais funcional, o que significa que dessa vez as formas do Honda Civic realmente tem uma função, além da estética. da parte da frente, se você observar, ele tem agora um conjunto de grades que cobrem praticamente toda a parte da frente do carro e que tem a função de ajudar na questão da refrigeração do motor. Um pouco mais acima, em cima do capô, ele tem uma abertura, então todo o ar que é captado ali através da passagem pelo motor, todo o ar quente que é captado, ele sai por essa passagem. Então essa passagem é, na verdade, um extrator de ar. Um pouco mais ao lado, logo ali atrás da caixa de rodas, você vai ver que ele tem uma abertura que lembra um pouco ali a abertura do GD3RS da geração 992, que eu analisei recentemente. E aqui ela tem a mesma função, ou seja, ela serve para, primeiro, aliviar a turbulência gerada pela rotação das rodas ali dentro da caixa de roda e ela também serve para ajudar na questão da refrigeração dos freios, para melhorar, tem esquisito aí. Logo ali na traseira, nós temos uma asa fixa que faz par com o difusor de ar, que fica ali na parte de baixo, e que ajuda a extrair de forma mais rápida o ar que vem do assoalho, melhorando a geração de downforce do conjunto. Para garantir que o novo Type-R tenha um desempenho mais constante dentro da pista, a Honda trabalhou na questão da melhoria da refrigeração dos freios e também aumentou de tamanho o radiador do carro, para que ele tivesse uma refrigeração mais eficiente, mesmo em condições de uso severo dentro da pista e, obviamente, também trabalhando na questão da redução de peso. Então, aqui você tem o volante do motor que é menor e mais leve, as rodas também agora são menores de 19 polegadas e também são mais leves e também temos apêndices aerodinâmicos ali como a asa traseira e as saias laterais são feitos parcialmente de fibra de carbono, tudo pensando na redução de peso. No coração do novo Type-R nós temos o já conhecido quatro cilindros, dois pétalos, 0.0 turbo e é o mesmo motor encontrado no Civic da geração passada, no Type-R da geração passada, porém aqui a Honda mexeu na questão da geometria das turbinas e também adicionou lâminas ali aos rotores, mais lâminas, favorecendo o ganho de potência. E esse motor entrega agora 330 cv e 42 kg de torque, ou seja, aproximadamente 10 cv a mais que a geração passada. Esse motor trabalha em conjunto com um câmbio manual de 6 velocidades e a tração é exclusivamente dianteira. E por fim, a última grande novidade que o Type-R 2023 traz é o novo modo Individual, onde você consegue configurar individualmente motor e suspensão, alternando ali entre Comfort, e Sport e modo R Plus, que é o modo mais apropriado para o uso em pista. Então você consegue, por exemplo, colocar a suspensão no modo Comfort e o motor no modo R Plus. Então você tem um agão muito vasto de possibilidades de configuração. E bom meus amigos, esse foi o review do novíssimo Honda Civic Type-R 2023, a nova geração do Type-R, certo? E por isso eu vou encerrando por aqui, valeu para acompanhar e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho